Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Sei que é difícil e a caminhada é longa, com fé em Deus nunca perder as esperanças. Também sei que quem luta sempre alcança, mas eu sempre tive um sonho de criança. Poder dar um futuro pra minha família, ajudar os parceiros do dia a dia. Graças a Deus hoje isso tá sendo possível, eu lutei, conquistei meus objetivos. Na minha vida agora tudo tá mudado, acabou o sofrimento do passado. E agora nós tá dando risada da vida, levando adiante, esquecendo que foi sofrida. E agora nós tá dando risada da vida, levando adiante, esquecendo que foi sofrida. Graças a Deus, lutei e conquistei, hoje levo uma vida boa. Já foi garantido o futuro da minha coroa. E agora é só fudir com os meus amigos, recuperar o tempo que já foi perdido. Graças a Deus, lutei e conquistei, hoje levo uma vida boa. Já foi garantido o futuro da minha coroa. E agora é só fudir com os meus amigos, recuperar o tempo que já foi perdido. Sei que é difícil e a caminhada é longa, com fé em Deus nunca perder as esperanças. Também sei que quem luta sempre alcança, mas eu sempre tive um sonho de criança. Poder dar um futuro pra minha família, ajudar os parceiros do dia a dia. E agora nós tá dando risada da vida, levando adiante, esquecendo que foi sofrida. E agora nós tá dando risada da vida, levando adiante, esquecendo que foi sofrida. Graças a Deus, lutei e conquistei, hoje levo uma vida boa. Já foi garantido o futuro da minha coroa. E agora é só fudir com os meus amigos, recuperar o tempo que já foi perdido. Graças a Deus, lutei e conquistei, hoje levo uma vida boa. Já foi garantido o futuro da minha coroa. E agora é só fudir com os meus amigos, recuperar o tempo que já foi perdido. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas.